Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Que eu aposto que vocês não vão se arrepender, mano A gente tá chegando aos 19 mil inscritos e tamo... e tamo não, né? E temos mais... Meu, por que eu tô falando? Eu tenho, mano! O canal aqui tem mais de 1.300 vídeos pra vocês verem Tanto react, unboxing, vídeos de eu dando dicas, eu postando esses rostos lindos e maravilhosos E falando em meter com a saia e coisas do tipo, então vocês vão gostar Yeah! Eu não sei o que eu tentei fazer, mas me desculpa Enfim, gente, a gente tá aqui com o Rap Crystal Gems do Steven Universo Sempre salvamos o dia do Iron Master Mano, eu tô louco pra ver, eu não tinha reagido ainda Eu sei que tem uma ligação com o Papilus da Batata, então a gente tem que fazer um reactzinho duplo Talvez, mano, talvez vai sair os dois aqui Ficar ligadinho nos próximos capítulos Enfim, então deixa muito like E bora pra tela de react, né, mano? Não esquece de deixar o like e se inscrever aí, mano Na moral, e comentar Batata Steve Batata Steve, mano, comenta aí Eu sempre falo batata porque eu gosto Então, bora lá Então, vamos ver essa delícia, né, mano? Ó o aviso aí, ó Falei, mano Que fofinho, mano Iron Master Papilus da Batata Curti, mano Deixa o like Uma vez, uma rubi soldado Uma safira ao lado Desde nada a morrer Lugar foi atacado O ataque foi dado Rubi a seu vôo Será que é amor? Onde a gente foi? O que a gente fez? Foi a original Mas eu ainda não sei A terra é o único lugar que se prospera E onde eu posso ser quem eu sou De vencer nessa guerra Porque eu sou feita de Amor Uma guarda que saiu muito atrasada Rejeitada, toda errada Não sabia pra onde ir Quando o tempo dentro do jardim de infância Ela achou sua família Ele precisava ver Me desculpe por não ser Muito igual a você Não sou nada perfeita Não vi acontecer Pois demorei pra nascer Eu não pedi pra ser feita E o time vem sempre Me ajudou a ver Eu sou feita do meu jeito sim Eu não tenho o que provar pra você Eu só tenho o que provar pra mim Nós somos as Crystal Gems A paz vai prosperar Não pensei que não podemos Fazer você mudar Não somos perfeitas Mas o mundo sempre Acredita Em Garnet A mente está na pérola Pois que vem Estava bem Com os homens que surgem pra ela E depois somem Estava bem Pois estava contigo Mas abandonou tudo só Por esse peruque Você viu de especial Nesse humano tão normal Agora assustada Sozinha e com medo Tenho o que guardar O seu segredo Este vem Você tem que ser forte Me deixe fazer Por você Rose Ela me libertou pra sempre Mas ainda sou Tão dependente Tenho fardo que Às vezes sinto Que não consigo Mas se tenho vocês comigo Eu sempre vou manter meu sorriso Rose Quartz Diamante rosa Me chamem de Vestir bem agora Não é brincadeira Agora eu sei Tenho que consertar O que ela fez Mãe Porque pra mim é tão familiar Não consigo escutar Talvez seja o meu fim Mas Vida, morte e amor Sinto no interior Você faz parte de mim Eu quero parar Não mais seguir Pode ser difícil Vamos dudar Porque Nós Somos as Crystal Gems A paz vai prosperar Não pense que não podemos Fazer você mudar Não somos perfeitas Mas o mundo sempre Acredita Engane A mente está Na caroa Que nos te vem Cara, que música perfeita, velho Gente, que Música perfeita, mano Na moral Gente Perfeita Cara Não vou nem botar Outra música Pra não Acabar com isso, mano Que coisa maravilhosa Assim, ó Eu realmente Eu gostei demais, mano Nossa senhora É muito bonita a letra Você quer meter E sair um rapzão Mas, cara É linda É linda a música Assim, ó Parabéns Esse rap da Crystal Gems Do Steve Universo Sempre salvamos O dia do Iron Master Cara Letra linda demais, mano Pode ter certeza Que eu vou no Papiros da Batata É nóis Mas Perfeita, mano Você não tem o que dizer Não tem o que botar Nenhum o que tirar Eu Eu curti demais Enfim, gente Com essa emoção Aqui Da letra da música Que foi linda demais A gente encerra esse vídeo Mas antes Deixa o like aí Pra ajudar a nós, né A gente está chegando Os 19 mil inscritos E como eu falei Tem mais de 1.200 vídeos Pra vocês verem Então bora maratonar E comenta aí Batata Steve É nóis Valeu, falou E fui